Antes de avançar para a explicação pormenorizada de como se dividem as células, acho que pode ser importante falar sobre o vocabulário associado ao DNA. Os termos são diversos e muitos são foneticamente semelhantes, tornando a sua compreensão, por vezes, bastante confusa. Então, as primeiras coisas de que queria falar são como é que o DNA origina novo DNA, faz cópias de si mesmo, ou como é que, essencialmente, conduz à formação de proteínas. E já falámos disto no vídeo sobre DNA. Então, digamos que tenho um pequeno, vou só desenhar aqui, uma pequena secção de DNA. Tenho um A, um G, um T, digamos que tenho dois T's e depois tenho dois C's. Só uma pequena secção que pode continuar nos dois sentidos e, como é óbvio, estamos perante uma dupla hélice de DNA que tem as bases correspondentes. Vou fazer nesta cor. Então, A corresponde a T, G com C, isto é, efetua ligações de hidrogênio com C, T com A, T com A, C com G, C com G e, como é óbvio, continuam em ambos os sentidos. Então, há um conjunto de diferentes processos que este DNA tem de efetuar. Um deles tem a ver com as vossas células e, quando precisam de novas cópias das vossas células, da pele, por exemplo, o vosso DNA tem que fazer cópias dele próprio. E este processo é chamado replicação. Vocês estão a replicar o vosso DNA. Vou apontar aqui. Replicação. Como pode este DNA copiar-se ele próprio? Replicação. Apesar de estar a realizar uma grande simplificação, o que acontece é que estas duas cadeias separam-se. Isto não acontece ao acaso. Tem a ajuda de umas proteínas e enzimas específicas. Os detalhes da biologia molecular ficam para mais tarde, para um futuro vídeo. Então, estas cadeias são separadas uma da outra. Deixem-me colocar uma aqui em cima. Agora, depois de separadas as cadeias de DNA, o que é que pode acontecer? Deixem-me só apagar aqui. Pronto. Então, inicialmente, tínhamos esta cadeia dupla em que os pares de base estavam todos ligados. Foram separados. E agora, após esta separação, para que serve cada uma destas cadeias? Agora, o que temos são dois possíveis moldes para duas novas cadeias. Agora, aqui, posso formar, se aqui estiver uma adenina sozinha, poder-se-á ligar a uma base de timina. E os nucleótidos começam a organizar-se. Então, aqui podemos passar a ter uma timina, aqui citosina, adenina, adenina, guanina, guanina, e assim por diante. Nesta outra cadeia, nesta outra cadeia verde, que estava inicialmente ligada a azul, acontecerá o mesmo. Têm adenina, guanina, timina, timina, citosina, citosina. Então, o que é que aconteceu? Separando e apenas atraindo a sua base complementar, nós duplicamos esta molécula, certo? No futuro, abordaremos os pormenores deste assunto, mas isto é só para ficarem com a ideia. É assim que o DNA faz cópias de si mesmo. E, especialmente quando falamos de mitose e de meiose, eu posso dizer Ah, este é o estádio onde ocorreu a replicação. Agora, outro processo que ouvirão falar bastante, e que eu falei no vídeo sobre o DNA, é a transcrição. Transcrição. No vídeo sobre o DNA, não me centrei muito no processo em que o DNA se duplica a si próprio, mas uma das coisas interessantes sobre este design em dupla hélice é que facilmente permite a sua própria duplicação. Vocês separam as duas cadeias, as duas hélices, e elas basicamente transformam-se em moldes para outras novas. Assim, obtêm um duplicado. Ora bem, a transcrição é aquilo que é necessário ocorrer para que este DNA, eventualmente, se transforme em proteínas. Mas a transcrição acaba por ser um dos passos intermédios. É uma etapa em que vamos do DNA para o mRNA. E, então, este mRNA abandona o núcleo da célula em direção aos ribossomas. Mais à frente falarei sobre isso. Então, poderemos fazer a mesma coisa. Esta cadeia aqui, uma vez mais, durante o processo de transcrição, sofrerá uma separação. Uma das cadeias aqui e a outra ali. Mas, em vez de... Esperem, talvez faça mais sentido explicar com metade da cadeia de DNA. Deixem-me apagar aquela. Neste caso, vamos só efetuar a transcrição da cadeia verde aqui. Vou apagar aqui. Ups, cor errada. Apagar isto aqui. Continuando. Neste caso, o que acontece é que, em vez de emparelharem com a nossa cadeia ácidos desoxirribonucleicos, vão ligar-se ácidos ribonucleicos. Ou, emparelhar-se-á RNA. E vou representar o RNA a magenta. Então, o RNA vai emparelhar-se. E, então, a timina, do lado do DNA, emparelhar-se-á com a denina. Guanina. Agora, quando falamos em RNA, em vez de falarmos de timina, temos o uracilo. Uracilo. Citosina. Citosina. E assim por diante. Isto é o mRNA. mRNA. Agora, isto separa-se. O mRNA separa-se e abandona o núcleo. Depois, ocorrerá a tradução. Tradução. Isto vai desde o mRNA até, devem lembrar-se, dos vídeos sobre o DNA, onde falei também das moléculas de tRNA, o RNA de transferência, que funcionavam como camiões de transporte. Isto é, transportavam os aminoácidos para o mRNA. E tudo isto ocorre nestas estruturas das células, chamados ribossomas. Basicamente, a tradução consiste na sequência de processos, desde o mRNA, mRNA até às proteínas. Até às proteínas. E já vimos como isso acontece. Têm esta cadeia. Deixem-me copiar. Esta cadeia separa-se. É melhor copiar tudo. Esta cadeia separa-se, abandona o núcleo. E depois, vou apagar isto aqui. E depois aparecem os pequenos camiões de transporte, os tRNA, que essencialmente carregam aminoácidos. Talvez se tenha algum tRNA, vamos ver. Adenina, guanina, guanina. Isto é tRNA. Isto é um anticodão. Um anticodão é constituído por três pares de bases. E ligado a ele, há um qualquer aminoácido. Segue-se um novo tRNA. Pode ser uracilo, citosina, adenina. E ligado a este, há um aminoácido que pode ser diferente do anterior. Um aminoácido diferente ou igual. Os aminoácidos vão-se ligando uns aos outros e formam uma cadeia de aminoácidos, que é uma proteína. Resumindo, para que não restem dúvidas. As proteínas formam estas formas estranhas e complicadas. Se começarmos com o DNA e fizermos, essencialmente, cópias do DNA, estamos perante a replicação. Estamos a replicar o DNA. Re-plicação. Agora, se começarem a partir do DNA, isto não criar uma molécula de mRNA, a partir do molde de DNA, isto é transcrição. Trans-cri-ção. Estamos a transcrever a informação de um lado para o outro. Trans-cri-ção. Agora, quando o mRNA abandona o núcleo da célula, e é melhor desenhar aqui uma célula para que compreendam. Isto é uma célula. Faremos a estrutura da célula no futuro. Isto é a célula completa. O núcleo está aqui no centro, com todo o DNA e o resto do material nuclear. Tanto a replicação como a transcrição são aqui efetuadas. Mas o mRNA abandona o núcleo e dentro do ribossoma, que falaremos mais no futuro, ocorre a tradução e a formação de proteínas. A tradução consta dos passos que ocorrem entre a leitura do mRNA e a formação da proteína. Da proteína. Aqui ocorre, digamos, uma tradução do código genético num código proteico, que resulta numa proteína. É uma tradução. Tradução. Ora bem, estes são termos que têm que ter sempre presentes para compreenderem diversos processos que ocorrem na célula. É essencial utilizar estes termos de forma precisa e correta quando se fala acerca dos diferentes processos. Há ainda outro vocabulário associado ao DNA que, no início, me causava muita confusão. Foi-me difícil discernir as diferenças entre os diferentes significados. As palavras são cromossoma. É melhor escrever aqui. Assim podem compreender porque são tão confusas. Cromossoma. Cromatina. E cromatidium. Então, um cromossoma é, já falámos, vocês sabem, podemos ter DNA, podem ter um filamento de DNA, é uma dupla hélice. Este filamento, se eu efetuasse um zoom sobre este filamento, veria dois filamentos helicoidais ligados através de pares de bases. Vou só desenhar alguns pares de bases ligados desta forma. Quero deixar claro que, quando desenho esta linha verde aqui, representa, na realidade, uma dupla hélice. Agora, esta dupla hélice está enrolada em proteínas designadas por histonas. Esta dupla hélice está enrolada sobre proteínas chamadas histonas. Posso, então, desenhar assim, enrolada assim, enrolada assim. Estas coisas aqui são, então, as nossas histonas, que são as tais proteínas. Estas proteínas. Agora, estas estruturas, quando falamos acerca do DNA, quando falamos do DNA enrolado sobre proteínas que lhe proporcionam algum suporte e que lhes permite condensar-se cada vez mais e mais e, eventualmente, dependendo do momento do ciclo celular em que se encontra a célula, podem aparecer estruturas com formas diferentes. Mas, quando falamos acerca do ácido nucleico, que é o DNA, e o combinamos com as proteínas, falamos da cromatina. Cromatina. Então, isto é DNA mais... Podem ver isto como proteínas estruturais, que proporcionam ao DNA a sua forma. Proteínas estruturais. E a expressão cromatina foi inicialmente usada porque, quando as pessoas observavam as células, até ao momento, sempre que desenho o núcleo, desenho uma estrutura bem delimitada. Vou usar a expressão, digamos, isto representa o núcleo de uma célula e eu tenho desenhado estruturas bem definidas. Isto pode ser uma, isto pode ser outra, talvez um pouco mais pequena. E depois, tem aqui os cromossomas homólogos. Então, tenho vindo a desenhar estes cromossomas, certo? E cada um destes cromossomas, que já fiz nos últimos vídeos, são estruturas longas de DNA. São longas cadeias de DNA, muito condensadas, muito enroladas entre si. Então, quando eu o desenhei assim, se o tivéssemos ampliado, veria um algo assim. Seria um longo filamento, muito enuvelado, enrolado sobre si, assim. E ao seu lado, estaria o seu cromossomo homólogo, também muito enrolado. Só para lembrar, já falei disto no vídeo sobre variabilidade. Estes cromossomas homólogos codificam os mesmos genes, mas podem possuir diferentes versões dos genes. Por exemplo, se o azul viesse do pai e o vermelho viesse da mãe, mas codificam, essencialmente, os mesmos genes. Então, quando falamos acerca desta cadeia, digamos, desta cadeia que recebi do meu pai, do DNA nesta estrutura, referimos-nos a um cromossoma. Cromossoma. Agora, se estivermos a abordar de uma forma geral, e quero deixar claro que o DNA só assume esta forma de cromossoma em determinados períodos da sua vida. Só assume esta forma quando está a replicar-se. Não, não, não quando está a replicar-se, só quando a célula está a dividir-se. Normalmente, antes da divisão celular, o DNA assume esta forma característica, bem definida. Na maior parte do ciclo celular, quando o DNA exerce as suas funções, isto é, quando codifica várias proteínas, quando há produção de proteínas a partir da transcrição do DNA e posterior tradução, o DNA não está assim tão condensado, tão empacotado. Se assim fosse, se estivesse tão condensado, seria muito difícil a ocorrência da replicação e da transcrição. Toda a maquinaria especializada necessária à síntese de proteínas teria muita dificuldade para aceder às cadeias de DNA. Habitualmente, o DNA, vou desenhar outra vez o mesmo núcleo, habitualmente é impossível observar o DNA no núcleo com um microscópio óptico normal. É tão fino e o filamento está tão disperso pelo núcleo que se torna impossível de observar a microscopia óptica. Estou a desenhar um aqui e agora o outro. Talvez seja assim, certo? Agora, tem os filamentos mais pequenos que têm um aspecto como este e nem se conseguem ver, não possuem esta estrutura bem definida. Esta é a forma normal. E tem o outro filamento curto que será algo como isto. Então, veriam este tipo de grande confusão de filamentos de DNA, indistintos, combinados com proteínas. E normalmente, é o que as pessoas referem como sendo a cromatina. Então, embora os termos possam ser ambíguos e muito confusos, geralmente utilizamos o termo cromossoma quando temos um filamento bem definido de DNA associado a proteínas, bem delimitado e condensado, formando uma estrutura bem definida. O termo cromatina poderá referir-se tanto à estrutura do cromossoma, à combinação do DNA com as proteínas que fornecem a estrutura, ou pode referir-se a toda esta confusão de múltiplos cromossomas? DNA. Todo este DNA de múltiplos cromossomas e todas as proteínas completamente misturadas. Só quer deixar isto claro. Agora, falta-nos falar do termo cromatídeo. O que é isto? O que é um cromatídeo? Só para relembrar, não sei se legendei aqui, Estas proteínas, aqui, que suportam a cromatina, que fazem parte da cromatina ou que possibilitam a condensação do cromossoma, são designadas de estonas e estonas. Estas são de diversos tipos e possibilitam múltiplas configurações. Mais à frente, veremos isso com mais atenção. Mas, então, o que é um cromatídeo? Depois, quando há a replicação do DNA, digamos que este é o meu DNA inicial, no seu estado, digamos, normal. Um dos cromossomas é proveniente do meu pai e outro provém da minha mãe. Agora, imaginem que ele se replica. O cromossoma, com a origem do meu pai, inicialmente será qualquer coisa como isto. É uma grande cadeia de DNA. Criei uma cópia perfeita de si próprio, que será idêntica, se toda a maquinaria trabalhar da forma correta. A cópia, possivelmente, terá este aspecto. Inicialmente, as cadeias permanecerão ligadas. Permanecerão ligadas uma à outra num ponto chamado de centrômero. Centrómero. Agora, embora possua, neste momento, duas cadeias independentes, elas estão ligadas. Tenho duas cadeias que possuem a mesma. Tenho esta cadeia aqui. E tenho... Bem, é melhor desenhar de outra forma. Posso desenhar estas cadeias de múltiplas formas. Isto aqui é uma cadeia. Tenho a outra cadeia aqui. Agora, tenho duas cópias que codificam exatamente para as mesmas proteínas. São idênticas. Eu ainda chamei isto cromossoma. Ainda chamei isto cromossoma. Cromossoma. Tudo isto é ainda chamado cromossoma, mas cada cópia individual é chamada cromatídeo. Então, este é um cromatídeo. E este é também outro cromatídeo. Muitas vezes, estes são chamados de cromatídeos irmãos. Talvez devessem ser chamados de cromatídeos gêmeos, pois possuem a mesma informação genética. Cromatídeo. Este cromossoma é, então, constituído por dois cromatídeos. Antes da ocorrência da replicação, antes do DNA se ter duplicado, poderiam dizer que este cromossoma aqui, este cromossoma, como o seu pai, era um cromatídeo. Podia ser denominado de cromatídeo. Embora o possamos chamar de cromatídeo, isso não é a convenção normal. Normalmente, as pessoas começam a falar de cromatídeos quando temos dois deles num cromossoma. Vamos aprender, tanto na mitose como na meiose, que estas cadeias de DNA se separam. Uma vez separadas, a mesma cadeia de DNA, que antes é designada por cromatídeo, passa a ser chamada individualmente de cromossoma. Então, temos aqui um, e aqui temos outro, que talvez se tenha separado neste sentido. Vou circundar este verde. Este poderá mover-se neste sentido. E este circundado, a laranja, poderá mover-se neste sentido. Depois da separação, depois da desintegração do centrómero que os unia, o que era inicialmente um cromossoma com dois cromatídeos, será referido como dois cromossomas independentes. Ou podem dizer que há agora dois cromossomas constituídos, cada um por um único cromatídeo. Eu espero que isto sirva para esclarecer algumas dúvidas que tivessem em torno deste jargão, em torno do DNA. Sempre achei isto muito confuso. Não se esqueçam de que a compreensão destes termos será de grande utilidade para compreender a mitose e a meiose. E se eu disser um cromossoma origina dois cromatídeos, podem pensar, espera aí, como é que um cromossoma se transforma em dois cromossomas? Ou, como é que um cromatídeo se transforma num cromossoma? Tudo isto tem apenas a ver com questões de vocabulário, ok? Eu teria escolhido termos diferentes, em vez de chamar a isto cromossoma e chamar a cada um destes individualmente cromossomas. Mas foi assim que ficou decidido nomeá-los. Já agora, podem ter a curiosidade de saber a origem da palavra cromom. Cromom significa, basicamente, cor. Acho que vem da palavra grega, para cor. Inicialmente, a quando das primeiras observações microscópicas do núcleo celular eram aplicados corantes. E aquilo a que chamamos hoje de cromossomas captavam facilmente alguns corantes de cor vermelha e ficavam bem visíveis em microscopia óptica. E o sufixo soma significa corpo, o que daria algo como corpo colorido. E assim surgiu a palavra cromossoma. Cromatina. Cromatina significa, bem, agora não vou por aí, fica para outra altura. Espero que tenham ficado esclarecidos quanto a estas diferenças entre as expressões cromossoma, cromatídeos e cromatina. Agora, estamos bem preparados para estudar a mitose e a meiose.